Fala família, beleza? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Global. Pois bem, sem enrolação, bora lá! Galera, dois dias atrás nasceu um vídeo aqui no canal que a luta entre Aljamain Sterling, Mosev e Loewe havia caído devido a uma lesão do ex-campeão. Só lembrando que essa luta seria no próximo dia 5 de outubro pelo UFC 307, que a luta principal vai ser entre Alex Pottam e Asikaru e Hontri. Vendo tudo isso, o brasileiro Jean Silva prontamente se ofereceu para pegar essa luta de última hora contra o Top 6. Primeiro vamos só rever o que o Evil Oewe falou e logo aposta em a resposta do Jean Silva. Vejo Aljamain Sterling anunciando em seu canal no YouTube que está fora da luta. Estou treinando há 4 meses e gostaria de continuar nesse card e lutar contra qualquer um. Não tenho certeza se o UFC consegue encontrar alguém para lutar comigo, mas trabalhei muito para essa luta. Fecha aspas. Pois bem, adivinha quem apareceu e se ofereceu para lutar no lugar do auge? Jean Silva, galera! Ele foi lá na página do Evil Oewe e respondeu esse comentário falando o seguinte Let's go, vamos lá! E depois colocou o seguinte Bora cobrar uma dívida. Fecha aspas. Logo após essas falas do Jean, o Evil Oewe aceitou o desafio, se liga aí. Abre aspas. Muita gente disse que quer lutar comigo na internet. Se você realmente quer, ligue para o UFC e eu luto. Se você conseguir bater os 66kg, nós vamos lutar. E eu sei que você é mais perigoso do que o Sterling, mas se eu quero ser campeão, eu tenho que ser capaz de vencer qualquer um. Fecha aspas. Pronto, a luta já está casada, certo? Calma que não é bem assim. Como todos nós sabemos, o Jean Silva operou suas duas mãos logo após a sua luta contra a Dildoba e fez um vídeo ontem em suas redes sociais e falou que vai ser impossível lutar em 5 de outubro. Mas deu uma opção para o russo, se liga aí. Rapaziada, bom dia para geral. Nossa, estou com essa ferida aqui. Feliz demais. Hoje acordei, recebi uma mensagem de um grande amigo meu, o Juninho. E aí ele falou que... Me mandou um print, né, do Google. Disse que foi abrir o Google para ver a previsão do tempo. E aí tinha uma matéria minha já de cara. Aí eu, pô, sério, fui olhar também e quando abriu o Google, abriu o Google normal assim, né, de pesquisa, onde aparecem várias matérias embaixo e ali está meu nome ali. Cara, que feliz que eu estou, rapaziada, sério. Tipo, isso é um trabalho muito árduo, né. E hoje a gente está ali na dança de principais matérias do Google, foi irado. Pelo menos na minha barra de pesquisa e a dele, não sei se na de vocês vai aparecer. Mas procure aí e é isso. Ô raça, é o seguinte. Já já sai o vídeo no Heels aí para vocês sobre a luta, a suposta luta mídia do EvoLev. Todos vocês que me acompanham, agradeço de coração. Quero pedir para vocês também assinar ali e se inscrever no meu canal do YouTube. Eu vou deixar vários vídeos para vocês. Também no canal da Fight Nerds, onde está tendo vários conteúdos da hora. E logo sai esse vídeo no Heels aí, fica ligado. Vai ser esse vídeo hoje? Vai. Tem certeza? Tem. Então tá. Hoje é sexta-feira. Então hoje, sexta-feira, logo mais tem resposta para vocês sobre essa suposta luta entre eu e o EvoLev, que vai estar 18-1, que eu vou nocautear ele. Rapaziada, acabei de soltar o vídeo aí. Agora é o seguinte, vai lá e marca EvoLev. Vou deixar o Instagram dele aqui. Vai lá e marca, marca, marca muito. E, cara, vamos para cima. Com todo o respeito do mundo aí, mas eu sou o cara mais agressivo dessa parada. EvoLev, tô sabendo que a tua luta caiu e eu topo lutar com você. Mas o seguinte, dia 5 de outubro, não posso, não fui liberado. O UFC e nem o doutor Daniel Sapatini, o meu doutor, não me liberaram. Mas dia 16 de novembro, se liga, 16 de novembro, se você topar no card do John Jones, eu garanto que você terá uma guerra, meu irmão. Bora? É, galera. Mas o que vocês acharam em tudo isso? Será que o Russo aceita esse desafio? Ou vai esperar o Sterling, que também já pediu para esperar que ele retorne em breve? Mas, enfim, por esses dias, vamos ver aí o que o UFC vai decidir em relação ao Russo. Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Podem te ler e se inscrevam no canal. Deixem o like, que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.